Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O Léo de Carvalho faleceu nesta madrugada, dia 25, e peço muito por ele ter ido, por ter falecido da forma que foi, e quero o conforto da família, dos amigos que o acompanharam, por mais que não concorde com suas opiniões, devo rezar por ele. Assim, todos do canal, que são muitos, até que não concordam com as opiniões dele, com as falácias dele contra o Papa e tudo mais, devemos rezar por ele. Muitas pessoas estão zombando de sua morte no Twitter, muitas pessoas estão chacotando a raída dele, pessoas estas, que vivem pregando a paz, o amor, que nojento, coisa de gente nojenta. A morte é algo frágil, algo delicado, devemos respeitar as pessoas. E eu acho que essa galera, que vive pedindo respeito por aí, tudo mais, zombar assim da morte dele, pediram respeito quando a Marielle Franco morreu, de fato, alguns idiotas zombaram dela, agora não dão respeito ao próximo, nós devemos ter respeito ao próximo, rezar pelo mundo próximo, essa coisa de que não devo rezar a tal pessoa, já era, já está no inferno, é algo infantil, anticatólico e também anti-humano. Uma das coisas que Deus nos deu, essa capacidade, e que deve ser trabalhada cada vez mais e mais, é rezar pelo próximo. O egoísmo, mesmo as pessoas que são nossos inimigos, as pessoas que não gostamos, não importamos, o egoísmo, tanto como o que o Papa vive falando, o egoísmo, ele mata a pessoa por dentro. E aliás, outra frase do Papa também, a primeira pessoa que morre quando você zomba da morte alheia, é você mesmo. zombar da morte do outro, por mais que você não concorde, é uma coisa covarde, é uma coisa que tira a humanidade dentro de você. Olavo de Carvalho teve sua importância no combate contra a esquerda no Brasil, isso aí é óbvio, e também ajudou algumas pessoas no percurso de suas caminhadas a entenderem o que o comunismo realmente fez e ainda faz. Por mais que ele careceu muito, parte espiritual e teológica, parte política ele ajudou, por mais que não conseguiu, alguns não seguiram seus conselhos, como o presidente, não seguiu muitas coisas que o Olavo falou e aí estamos vendo esta dantesca situação no Brasil. A Covid-19 ela realmente mata, as pessoas andam desdenhando muito dessa doença e etc. E por um certo tempo até ele mesmo a questionou, é necessário que a gente também entenda essa guerra bacteriológica, esse vírus proliferado pelo governo, pelo império, digamos assim, chinês, matou muita gente ao nosso redor. Amigos, inimigos, sei lá, vizinho, etc. É preciso que a gente entenda, tome ciência e saia por aí avisando as pessoas o que este governo chinês fez. Deus abençoe a todos, sigam o canal e rezem com devoção, rezem com fé, rezem com sinceridade. Precisamos muito rezar pelos outros, porque amanhã seremos nós que precisaremos de oração. Salve Maria.